A Igreja Paga Não Impostos E toda a garantia que é expressa por expressão da fé, especialmente no contexto coletivo da organização religiosa, ou seja, da igreja, vamos usar esse termo, a Constituição garante a imunidade tributária para as igrejas. Ou seja, a igreja não deve pagar impostos porque o Estado, como um todo, a União, Estados e Municípios não podem instituir impostos sobre os templos de qualquer culto. E não apenas sobre o prédio do templo em si, mas também, e ali está claro, na Constituição, lá no artigo 150, seus parágrafos incisos, dizendo que não pode instituir impostos que versem sobre o patrimônio, a renda e os serviços da organização religiosa, dos templos de qualquer culto, quando eles estejam relacionados com a finalidade essencial desses templos. Ou seja, qual é a finalidade essencial de uma igreja? Ser igreja. Então, não deve pagar impostos. O que acontece na prática, muitas vezes, o que nós vemos, especialmente no ambiente municipal, é que os municípios acabam legislando e trocando esse conceito pelo conceito de isenção tributária. Que aí sim, quando o Estado tem a prerrogativa de instituir o imposto sobre determinado ente jurisdicionado, faz com que ele não pague por algum benefício fiscal que é concedido pelo Estado. Então, para ficar bem claro, igreja paga impostos, não deve pagar impostos porque é imune aos impostos. Porém, para fechar, imposto é uma espécie de um gênero maior chamado tributo, certo? Então, os outros tributos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais e parafiscais e os eventuais empréstimos compulsórios, esses sim, também vinculam a organização religiosa, essa também deve pagar, a não ser que algum benefício fiscal a isente disso. Então, eu acho que fica aí essa necessidade de você prestar bem atenção. Igreja não deve pagar impostos porque tem imunidade tributária.